Salve, doutores! Meu nome é William Reis e você está chegando agora aqui na Escola de Rodas. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai estar conversando um pouquinho sobre como esse projeto Auxílio Brasil pode prejudicar demais ali os seus investimentos, tá bom? Doutores, seguinte, no dia de ontem, 19 de outubro, o governo iria soltar ali esse fator relevante ali no mercado, né? Sobre esse Auxílio Brasil. E aí acaba que eles iriam fazer um auxílio de 400 reais. E isso daí ia trazer um problema muito grande porque o previsto estava em 300 reais. Esses 100 reais a mais ali iriam ocasionar ali um rompimento do teto de gastos e isso poderia causar até impeachment e ser uma confusão, tá bom? E acabou que o governo teve que adiar esse negócio, tá? Então, tanto de informações aqui, de jornais falando sobre isso, tá? Só que seguinte, doutores, essas informações aqui vai trazendo muito ali a questão social, política, né? E aqui não, no nosso vídeo a gente vai trazer o foco ali de investimentos, tá bom? Só que não tem como a gente falar de investimentos sem, antes, dar ali um plano de fundo da economia como um todo. Então, doutores, é importante a gente falar o seguinte, no nosso vídeo de agora a gente não vai tratar questões sociais e políticas. Somente a parte da economia para poder, no final, a gente ver como que fica ali os seus investimentos, que o nosso canal aqui é de investimentos, beleza? Então, separe as duas coisas. Pega aqui a questão da economia que a gente vai trazer aí e depois você adapta aí para a sua linha política, o seu pensamento político aí, beleza? Então, faz essa separação aí para a gente começar, beleza? Antes de começarmos com o nosso vídeo, eu peço que você já vem aqui embaixo, se inscreve no nosso canal, curte aqui também o nosso vídeo, que a gente está gravando esse negócio aqui na correria, porque aconteceu ontem esse fato. E eu já preparei toda essa apresentação aqui para vocês, hoje pela manhã, para poder estar gravando para vocês aí e acrescentar na sua vida como investidor, te acrescentar como um cidadão mesmo, porque a gente vai ter uma aula de macroeconomia aqui. Então, vem aqui, se inscreve no canal, dá aquela moral para a gente, tá bom? Então, fiz então aquele adendo para você separar essa questão política da questão da economia. Vamos começar com a nossa explicação, tá bom? Doutores, vou trazendo aqui a explicação teórica e prática. E aí, no decorrer dessa explicação, eu vou trazendo aqui as questões do nosso dia a dia de como que tem a economia agora, tá? Então, a gente vai vir aqui no site do Banco Central, estudar aqui várias informações, beleza? Vamos lá. Doutores, seguinte, vamos estudar como que funcionam as contas públicas e do governo, tá? E as contas públicas do governo funcionam exatamente como a minha e a sua conta, tá bom? Porque você aí do outro lado trabalha, certo? Ganha ali um certo salário. E aí, com esse salário, você vai na outra ponta e começa a gastar ali com as suas coisas, tá? Lazer, moradia, alimentação, enfim, transporte. Então, você ganha salário de um lado e gasta do outro ali, faz ali a melhor gestão possível ali do seu patrimônio, tá? Como que funciona com o governo? Exatamente igual. Então, a gente tem aqui o governo de vez, tá bom? E aí, qual vai ser ali o salário, entre aspas, ali do nosso governo? Vai ser ali a arrecadação, tá bom? Então, quando você paga lá os impostos, os tributos, esse dinheiro vai aqui para o governo, tá bom? Quando as empresas que o governo é sócio, paga dividendos, esse dinheiro também entra aqui para dentro do governo, tá bom? Então, o governo recebeu ali todo esse dinheiro, vai ser ali o salário dele. Agora, ele precisa fazer a melhor gestão possível desse dinheiro para poder servir ali à população, tá? Então, é para isso que eles estão lá, tá? E aí, ele vai pegar esse dinheiro, vai jogar um pouquinho ali na saúde, vai jogar um pouquinho no transporte, educação. Então, quando você vê essa questão de saúde pública, é todo o dinheiro ali que o governo arrecadou seu e meu, tá bom? Dessa parte aqui, ele vai e pega e joga esse dinheiro para a saúde, para transporte, educação, assistencialismo, que é essa questão que a gente está conversando no vídeo de hoje, tá? E aí, doutor, seguinte, até aqui tudo lindo, maravilhoso, tá? Recebeu de um lado, gastou do outro, beleza. E dessa forma, vai ajudando ali a população que mais precisa aí desses recursos aqui. Só que é o seguinte, doutores, quando o governo começa a gastar mais ali do que ele arrecada, aí aqui começa o problema, tá? Aí, vamos voltar agora para a gente, eu e você. Quando você gasta mais do que você ganha, o que você pode fazer? Três hipóteses, certo? Ou você corta os seus gastos, tá bom? Ou então, tenta reduzir os gastos para poder equilibrar ali o tanto que você ganha com o tanto que você gasta. Ou então, você tenta ganhar mais, tá? Então, vou trabalhar mais, vou fazer hora extra para poder eu ganhar mais e equilibrar ali o tanto que eu ganho com o tanto que eu gasto. Ou então, eu vou tomar uma decisão que é mais imediata, mas que não resolve o problema, que é me endividar mais. Eu pego um dinheiro no banco e aí eu vou, pago ali as contas que tem que pagar, só que aí eu vou cavando mais aí do buraco, né? Porque esse negócio tende a ficar aumentando. E aí, doutores, o governo é exatamente a mesma coisa, tá? E é o seguinte, se ele vir no mercado e na população e falar, ó, vou cortar gastos, né? Vou reduzir ali saúde, transporte, educação, porque tá muito bom as coisas, tudo aí tá maravilhoso. Isso aí não é popular, não vai ganhar eleição. Então, não pode fazer isso, senão cria uma crise ali na população, né? Ué, como assim vai cortar gastos ali da saúde, tá? De brincadeira? Então, não vai dar muito certo. Se ele vir aqui no mercado e na população e falar, ó, vou aumentar meus ganhos e pra isso eu vou aumentar ali os tributos. Eu vou aumentar, então, os impostos, que a gente tá pagando pouco imposto, vamos aumentar mais um pouquinho, né? Vai causar problema, é medida impopular também no ganho e eleição. Então, o que é que é isso pro governo? Emitir dívida pública, tá? E aí, aqui começam todos os problemas. Por quê? Você vai emitir, então, a dívida pública pra poder financiar essa parte aqui, tá? Pra poder você financiar essa parte aqui que a gente tava conversando, essa parte 3 que tá de azul aqui. Só que aí é o seguinte, essa dívida pública aqui vai originar lá os títulos públicos federais, títulos públicos federais que você pode estar comprando através do programa do Tesouro Direto, né? A gente, inclusive, já fez vídeo falando sobre isso daqui. Vou deixar aqui na descrição e aqui nos cards, tá bom? Que aí eu ensino um pouco como que você investe nesse cenário que a gente tá passando, inflação alta e tudo mais. Então, terminando esse vídeo, vai assistir esse daqui que vai te acrescentar muito como investidor, tá? E aí, doutores, olha só. Título público federal, você vai, então, tá financiando o governo, tá? Então, você vai botar dinheiro aqui dentro do governo pra poder fazer todos esses investimentos aqui, beleza? Só que aí, doutores, olha só. Esse instrumento aqui de dívida pública, ele tem que ser uma coisa ali temporária, porque o governo tem que ajustar essas contas aqui, porque se ele ficar toda hora emitindo mais dívida, mais dívida, chega uma hora que esse negócio explode, certo? Lá em 2016, na época ainda do governo Temer, eles fizeram um negócio lá chamado de teto de gastos, onde o governo não poderia sair aumentando aqui, ó, essa parte 3. Não pode aumentar mais os gastos ali, teve que mexer em construção, foi um monte de coisa aí. E aí, ele só pode aumentar os gastos de acordo com a inflação do ano anterior. Então, tem um monte de travas aqui pra poder você não conseguir aumentar mais os gastos que você tem. Pro mercado, isso é bom, porque você trava ali a dívida pública. Porque fala assim, opa, o governo já não vai gastar mais ali do que ele já tá devendo, vai dar uma segurada, com o tempo ele consegue se reequilibrar, tá? Só que é o seguinte, esse projeto pode acabar ultrapassando esse teto. E aí, começa todo um problema. Por quê? Ao aumentar esse teto, vai aumentar aqui a parte da dívida pública, tá bom? E aí, como que essa dívida pública é remunerada? Através da taxa Selic, tá? E aí, doutores, se essa dívida tá crescendo, o risco do país começa a crescer. Imagine uma empresa que tá muito endividada. A gente já fez várias análises aqui de várias empresas, algumas delas bem endividadas. O risco aumenta quando aumenta a dívida. Logo, vai ter que aumentar o retorno, que vai ser a taxa Selic. E aí, quando a taxa Selic sobe, acontece um monte de problemas. Entre eles, a bolsa de valores cai. E aí, eu fiz um vídeo explicando por que quando a taxa Selic sobe, a bolsa cai. Porque aí, eu vou e explico por que o Banco Inter tá caindo tanto e cai muito por causa da taxa Selic. Vou deixar aqui nos cards e vou deixar também na descrição esse vídeo. Esse vídeo vai enriquecer demais ali a sua vida como investidor. Você precisa assistir esse vídeo, que é muito rico mesmo, tá? Eu explico um pouco ali sobre o valor eixo. Vai te acrescentar muito como investidor. Deixa programado você assistir depois que terminar isso aqui, tá bom? E aí, vamos lá, doutores. A taxa Selic remunera ali, então, o título público federal, que é esse título que o governo vai pagar porque ele tá endividado, tá? Só que o seguinte, quando aumenta ali a taxa Selic, começa então uma série de problemas sem tamanho na nossa economia, tá? Primeira coisa, a gente vê ali que o PIB do nosso país, ele começa a dar umas travadas. Ele não cresce tanto. Se a gente vir aqui no boletim Focus, olha só, vou mostrar aqui pra vocês. O boletim Focus é soltado toda segunda-feira ali pelo Banco Central, tá bom? E ele vai pegando ali a média do que os analistas estão achando ali pra economia. Nesse ano aí, tá previsto o PIB de 5%, tá bom? Só que o seguinte, ano passado caiu demais. Tudo que caiu... Só que o seguinte, ano passado caiu muito. Então, é natural que esse ano suba um pouco mais forte também, porque, enfim, caiu demais um ano, no outro ano sobe, meio que se equipara, tá? Só que, olha só, 2022 já tá previsto ali pra 1,5 ali de PIB. 2023, 2,10. Então, perceba que tá pequeno ali o PIB. E aí, quanto mais sobe essa taxa de juros, mais prejudica ali o PIB. Por quê? Fica mais caro ali o dinheiro, doutor. Então, quando você é um empresário ali que quer abrir um negócio ali no seu bairro, fica mais caro pra você se financiar logo. Você não consegue expandir tanto, tá? Porque precisa de dinheiro pra um negócio tirar, né? Então, complica. E outra coisa, a empresa tem que dar muito certo pra poder compensar o risco que você tá correndo. Porque você pode deixar o dinheiro parado ali. Você pode deixar o dinheiro parado ali e prestar pro governo e ganhar 6,25% ali a um ano, tá? Então, você prejudica demais ali o PIB. E aí, você prejudica muito ali essa parte de desemprego, né? Porque tende a aumentar o desemprego, né? Então, até a setinha pra cima aqui. E aí, se a gente pegar nesse momento aí, a nossa taxa de desemprego tá ali na casa de 13,7%, né? Quase 14% ali de taxa de desemprego. Então, eu vejo aqui, é um negócio muito alto. É muita gente que tá aí desempregada. Então, é complicado. Isso tudo é reflexo desse aumento da taxa de juros, tá? Outra coisa, a dívida do governo aumenta, tá? Porque, olha só, é óbvio isso daqui, né? Se a dívida dele, ele paga a taxa Selic. Se a taxa Selic sobe, ele vai ter que pagar mais juros, né? Então, essa dívida aumenta mais ainda, né? Se a gente pegar aqui o histórico da dívida do nosso país, olha só. Em 2020 estourou. Tá batendo quase 90% ali do nosso PIB, né? E é importante que o PIB suba, por quê? Isso traz uma tranquilidade maior pro mercado, né? Se o PIB tá subindo, isso mostra que o país vai conseguir fazer ali a arrecadação. Eu tenho até deixei aqui de verde pra poder trazer depois a informação pra vocês, né? E mostra que o governo vai conseguir arrecadar pra poder jogar aqui nessa parte azul, né? Então, perceba que a dívida crescendo muito, como a gente acabou de ver ali. Aí, o seguinte, quando a gente aumenta a taxa Selic, a gente consegue controlar a inflação. Por isso que o governo aumenta um pouco ali a taxa pra segurar essa inflação, tá bom? Só que acaba que não tá conseguindo segurar tanto por outros aspectos, como a gente tá vendo aqui, tá? E aí acaba que a inflação vai subindo muito ali. Se a gente pegar, ó, nesse momento, no acumulado dos últimos 12 meses, a gente tá com inflação ali de 10,25% e só subindo, né? Então, complicado isso daí. Em outros vídeos eu trouxe um pouco sobre questões ali de projeções, tá? O próprio boletim Fox aqui, ele acredita ali que o IPCA no final desse ano vai estar ali em 8,69%, então ele acredita que vai cair um pouco, tá? Mas vai ficar bem acima ali do teto, tá? Então, inflação alta, complicado, mas o governo tá aumentando essa taxa Selic pra tentar controlar isso daqui, tá? Mas, por enquanto, ainda tá subindo. Seguinte, doutores, o câmbio também sobe muito com a alta da taxa de juros. Por quê? O investidor estrangeiro vai falar, olha, vixe, esse país tá muito arriscado. O governo tá aumentando mais ainda os gastos e eu não vou querer ficar nesse país. Vou começar a tirar o dinheiro ali do Brasil, tá bom? E aí quando ele começa a tirar o dinheiro do Brasil, a demanda ali pelo dólar sobe muito, tá? E aí força com que o preço sube. Então, se a gente pegar aqui o preço do dólar, olha só como só vem subindo ali desde junho pra cá. Tá sendo negociado nesse momento aqui a 5,54 ali o dólar, tá bom? Então, esse negócio tende a só subir ali, porque gera ali todo um descontrole ali da nossa economia. Então, fica complicado. E a B3 também apanha muito e a B3 já começa a entrar aqui no nosso vídeo, né? Como que vai impactar seus investimentos ali. A B3 vai apanhar muito, as suas ações vai sofrer muito, tá? Então, se a gente vir pra cá, olha só. Desde junho ali a nossa bolsa de valores só cai. Ela saiu ali da casa de 130 mil pontos e tá nesse momento ali, ó. Na casa de 111 mil. Olha só o candle negativo que deu aqui no dia de ontem com esse fato relevante ali, ó. Caiu mais de 3%, tá? Então, a nossa bolsa apanha demais aí com esse descontrole nas contas públicas do governo, né? A política fiscal aí. Então, perceba que é complicado isso daí, doutor. Olha só o tanto de coisa ruim que acontece quando a gente aumenta a taxa selic. E aumenta a taxa selic, aumenta ali a dívida pública. E essa dívida pública só existe porque o governo gasta mais ali do que arrecada, né? Então, olha só o tanto de problema que isso daqui gera, tá? Aí, doutor, seguinte. Se o governo ultrapassar esse teto de gasto, como a gente falou lá no comecinho do vídeo, lá de 2016, quando o Temer criou esse daí, ele vai precisar de alguma forma ou de outra aumentar essa arrecadação. Não tem como. E aí, sai coisas como esse daí que a gente viu do imposto de renda sobre os dividendos, né? Que a gente tem dividendos isentos e eles querem cobrar ali os 15% sobre isso daí. Aí, complica, porque vai prejudicar também você como investidor, né? Então, muito complicado isso daí. E o pior de tudo é porque isso tudo que a gente tá explicando pode gerar isso aqui, ó. Então, estagflação, isso daqui é um palavrão em economia, tá? Estagflação é quando o país tá estagnado, o PIB não cresce, muito desemprego e ainda assim a população vai ficando cada vez mais pobre porque vai tendo inflação, né? A gente teve isso agora em 2014, 15, 16. E aí, esse período de crise que a gente tá vivendo tá complicado também, tá? Porque a inflação tá alta, como a gente tá vendo, nível de desemprego tá alto, o negócio tá parado, não anda. E aí, começa a atrapalhar mais aí que as contas públicas, força com que a dívida pública aumenta, aumentando a dívida pública vai ter que aumentar a taxa selic porque senão ninguém vai financiar o governo aí e começa a complicar. Aumentando a taxa selic vai gerar todo esse problema que a gente viu aqui. Então, veja que o pepino é grande ali pro governo resolver, tá bom? Aí, doutores, olha só, como me proteger de todas essas questões aí, tá? E aí, doutores, ontem eu fiz um vídeo explicando como você monta uma carteira de investimentos e aí eu explico um pouquinho sobre diversificação, falo ali quantas ações em média tem, tá? E explico muito isso aqui, ó. Risco sistemático e risco não sistemático. Vou deixar aqui nos cards e na descrição o vídeo de ontem. Você tem que assistir porque é muito enriquecedor, tá bom? Então, doutores, tem que diversificar, beleza? Aí, seguinte, considerações finais pra gente encerrar o nosso vídeo que acabou que tá um pouco mais demorado, mas olha só essa aula de macroeconomia que a gente teve aqui, né? Então, muito rico aí, né? Seguinte, doutores, olha só, não tratei de questões sociais ou políticas, apenas economia e investimentos, tá bom? Como falei lá no começo do vídeo, pega todo esse conhecimento que a gente tá passando aqui pra vocês e aí adapta pro seu pensamento político aí, beleza? Mas só tratei da parte da economia e investimentos. E aí, doutores, seguinte, se você for fazer algum comentário, comente aí com cordialidade aí que a gente vai conversando, vai batendo um papo aí, tá? De maneira geral, o pessoal que acompanha aqui o nosso canal, a galera bem interessante, bem cordial aí, a gente conversa muito aí. Só que como a gente pegou agora um assunto que trata de política, aí começam a vir aí os nervos, a flor da pele, tá? Então, converse com cordialidade. Se alguém for responder um comentário do outro aí, vamos manter ali o nível, beleza? E aí, assista os vídeos mencionados, tá? Assiste esse vídeo aqui de como montar uma carteira que vai ser muito importante pra você. Assiste esse vídeo aqui do Banco Inter pra você entender essa taxa de juros com bolsa de valores. E esse aqui, como investir no cenário de alta inflação, tá bom? Que vai te acrescentar muito ali na sua vida como investidor, beleza? Doutores, no mais, se inscreve aqui no nosso canal, curte o vídeo. Se você chegou até aqui, pelo menos curte o vídeo, porque você ajuda demais a gente. Comente aí alguma coisa que ficou na dúvida no meio dessa explicação e compartilha, né, Guerreiro? Olha só o vídeo que a gente fez, olha só toda essa apresentação. Foi uma aula que a gente fez aqui pra você. Então, compartilhe aí pros seus amigos, pros seus grupos de investimento, pra poder você ajudar também aqui a Escola de Rodas a crescer, beleza? No mais, vou ficando por aqui. Cordial, abraço pra todos vocês. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho